Quando o trem é bom Transa até na alma, hein? Transa de alma Isso é o tipo de lixo que eu reciclo O tipo vira-lata que eu adoto e cuido É o tipo de atraso de vida Que eu vou empurrando pro meu futuro É vício de cama, é transa de alma De perto faz raiva e de longe faz falta A gente pega a gente por aí Compara, vê que é paia e volta aqui Você não presta, mas eu pego Vale nada, mas eu levo Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas meia horinha com você já vai valer Os tombo que eu levo Eu não presto, mas cê pega Vale o nada, mas cê leva Cê vai chorar, cê vai sofrer Mas não acho que vai se esquecer Dos tombo que cê leva Enquanto eu te ver gostoso A gente é A gente vai amando gostoso, né? Vai ali, vai ali, vem, sai Cê é o tipo de lixo que eu reciclo O tipo vira-lata que eu adoto e cuido É o tipo de abraço de vida que eu vou empurrando Pro meu futuro É vício de cama, é transa de alma De perto faz raiva e de longe faz falta A gente pega a gente por aí Compara, vê que é paia e volta aqui Cê não presta Cê não presta, mas eu pego Vale o nada, mas cê levo Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas meia horinha com você já vai valer O som que eu levo Eu não presto, mas cê pega Vale o nada, mas cê leva Cê vai chorar, cê vai sofrer Mas não vai te fazer esquecer O som que cê leva Cê não presta, mas eu pego Vale o nada, mas cê levo Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas meia horinha com você já vai valer O som que eu levo Eu não presto, mas cê pega Vale o nada, mas cê leva Cê vai chorar, cê vai sofrer Mas não vai te fazer esquecer Do som que cê leva Enquanto eu vou te ver gostosa Gente, eu Regaçou